Em Porto Alegre, quase um quarto da população tem algum tipo de deficiência, seja visual, motora, mental ou intelectual. Mesmo assim, ainda é difícil encontrar qualquer política pública que dê conta que enfrente a essa realidade. Chegou a hora de mudar essa realidade. Vamos garantir os direitos das pessoas com deficiência por meio de campanhas de conscientização e ações que ampliem as políticas de acessibilidade e inclusão. Também vamos revisar os equipamentos e a orientação do planejamento urbano para a inclusão e acessibilidade. Por meio das parcerias público-comunitárias, vamos incluir atividades orientadas para pessoas com deficiência nas áreas culturais, esportivas e paradesportivas e a constituição de uma central de libras no município para atendimento presencial às pessoas que necessitem. E que tal um programa municipal de inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência de acordo com a vocação de cada um? Já pensou? Tem como fazer! Acredite!